Os parques de diversão oferecem uma grande variedade de brinquedos emocionantes. Com certeza, desafiar a morte nessas atrações pode ser uma forma emocionante de experimentar uma mistura de medo, excitação e adrenalina enquanto se diverte. Entretanto, mesmo seguindo todas as normas de segurança, nem todos eles são tão seguros quanto parecem, e às vezes, acidentes acontecem. Amarre bem o seu cinto e proteja os seus itens soltos no bolso. A nossa aventura de hoje é através dos parques de diversão. Vamos dar uma olhada nos acidentes mais insanos que ocorreram em alguns parques ao redor do mundo. Quando essa incrível montanha-russa, chamada Smile, foi inaugurada na Inglaterra, os fãs realmente sorriram. Com 14 inversões, ela prometia virar os passageiros de cabeça para baixo, mais do que qualquer outra montanha-russa no mundo. Porém, os sorrisos logo se transformaram em gritos e choros após os chocantes acontecimentos de 2015, que mais lembravam o filme Premonição. Um carrinho lotado com 16 pessoas dava voltas nos trilhos, quando notaram um carrinho que era usado como teste parado nos trilhos, logo à frente. Desesperadamente, os passageiros começaram a gritar por ajuda, mas era tarde demais. A colisão foi tão forte que as barras de ferro do carrinho dobrou, prendendo as pessoas nos seus assentos. A equipe de resgate demorou horas para retirar as pessoas das ferragens. Todas as pessoas que estavam a bordo sofreram algum tipo de lesão. As mais graves foram de duas moças que tiveram cada uma uma perna amputada. Uma investigação profunda foi iniciada e mostrou que houve falha humana e mecânica naquele dia. O operador enviou erroneamente um carro teste, e este ficou preso nos trilhos devido aos fortes ventos. Sem perceber, os operadores liberaram o próximo carro, lotado de passageiros. O acidente foi tão sério que a empresa gestora do parque Merlin Group fechou três outras atrações de sua propriedade que operavam de maneira semelhante. A empresa pagou milhões de libras em indenização. Porém, menos de um ano após o acidente, o Smiley estava de volta a todo vapor. O grupo Merlin Group foi acusado de colocar os lucros à frente das pessoas. Desde então, não houve mais acidentes na montanha-russa. Desafio dos Dragões Em 99, a Universal Studios, em Orlando, Flórida, criou um passeio temático chamado Desafio dos Dragões. Os amantes de montanha-russa ficaram impressionados com a originalidade da atração. Nesse passeio, um par de dragões na montanha-russa perseguiam um ao outro, como que lutando no ar em um determinado ponto, os trens invertiam, girando os passageiros a apenas meio metro um do outro. Esse desafio fez tanto sucesso que foi adicionado à sessão de Harry Potter. Porém, após a mudança, os cavaleiros começaram a causar problemas. Durante o looping do carrinho, um dos passageiros foi atingido no rosto por um celular remessado do outro carro. Os ferimentos foram tão graves que a pessoa teve o seu olho removido. Depois desse acidente, o parque retirou o Desafio dos Dragões de sua atração. Essa medida foi um golpe duro para sua popularidade. Agora, se você está procurando um passeio cheio de adrenalina, sem correr o risco de perder um olho, vá em frente e aperte o botão de curtir e se inscrever. Aqui o seu mundo vira de cabeça para baixo, com conteúdos que você nem imaginava que existisse. Bem, vamos para o próximo passeio. Fera Selvagem Para os amantes de montanha-russa, em Ohio, Estados Unidos, existe um parque de diversões chamado de King Island. Nesse parque, existia uma montanha-russa de madeira chamada de Fera Selvagem. Era a montanha-russa de madeira mais alta e rápida do mundo, atingindo a velocidade de 130 km por hora, com uma altura de quase 70 metros. Ela era a única montanha-russa de madeira quando foi inaugurada no ano 2000. Por ser feita de madeira, alguns imaginaram que o passeio fosse mais tranquilo, porém problemas estruturais deram a essa montanha-russa a reputação de ser uma viagem ao inferno. Alguns amavam a diversão e as altas velocidades que os carrinhos chegavam. Porém, em 2006, um dos carrinhos deu uma enorme chacoalhada, como se tivesse atingido um buraco. Devido à alta velocidade, 27 pessoas ficaram feridas, com lesões no pescoço e no peito. Uma viga de madeira havia rachado, o que resultou no acidente. O parque ficou fechado por três anos e foi reaberto em 2009. No entanto, um outro passageiro se acidentou e ficou gravemente ferido com traumatismo crâniano, causado pelos violentos tremores da montanha-russa. Embora investigações posteriores não tenham encontrado irregularidades, o passado de acidentes foi suficiente para fechar a tração em definitivo. Em 2012, toda a estrutura de madeira da montanha-russa foi totalmente demolida, provando que tudo que sobe tem de descer. Mergulho Radical O Knut's Berry Farm é o parque temático número 1 da Califórnia. Bem, pelo menos é isso que eles dizem. Porém, o grande número de acidentes que ocorreu no local torna essa afirmação um tanto que duvidosa. Desde sua inauguração em 1983, mais de 16 pessoas já se acidentaram em suas atrações. Algumas delas foram fatais. O parque contém 40 montanhas-russas. Um desses acidentes chamou a atenção. Inaugurada em 2000, essa pequena montanha-russa ostentava ser um mergulho muito íngreme, quase que na vertical, 35 metros de altura, que garantia aos passageiros muita adrenalina e várias camisetas molhadas. Apesar da altura e velocidade, os passageiros eram protegidos apenas por uma barra e um cinto de segurança. Isso mostrou ser um grande problema para passageiros maiores. Em 2001, um frequentador escapou do carrinho e caiu de uma altura de mais de 30 metros em uma piscina rasa. Infelizmente, a pessoa não sobreviveu à queda. Quando o trem voltou à plataforma, tanto a barra quanto o cinto de segurança estavam trancados. Ninguém foi capaz de descobrir por que os dispositivos de segurança falharam. Mais tarde, o legista percebeu que o cinto de segurança era 20 centímetros menor que o abdômen do passageiro. Para resolver o problema, a pessoa colocou o cinto de segurança nas pernas e, consequentemente, foi jogada para fora do carrinho. A família da vítima entrou com um processo milionário contra o parque e, depois de algum tempo fechado, o passeio reabriu, agora com cintos de quatro pontas de fechamento, para que nenhum passageiro, independente do seu tamanho, pudesse escapar do seu assento. Opa! Bem, só sou eu ou mais alguém acha que esses designs em brinquedos são muito assustadores? Infelizmente, esses designs assustadores, chamados Opa, no Parque Monte Olímpico, nos Estados Unidos, eram o menor dos problemas. A montanha-russa tinha aproximadamente 13 metros de altura e uma velocidade máxima de 47 km por hora. Era uma montanha-russa modesta, mas nem por isso deixava de ser perigosa. Em 2014, Anthony Thyssen estava acompanhando seus netos no passeio, quando a barra de segurança do carrinho abriu repentinamente. Anthony foi arremessado a uma altura de 5 metros, foi socorrido e levado às pressas para o hospital. Devido aos ferimentos graves, Anthony ficou em coma induzido por um mês. Milagrosamente, ele sobreviveu aos ferimentos. Fiscais e agentes do governo começaram então a fazer testes no brinquedo, usando sacos de areia para representar o peso dos passageiros. E por incrível que pareça, a barra de segurança se abriu várias vezes no mesmo local em que Anthony havia sido jogado. Devido à falta de segurança, o parque fechou permanentemente o passeio na montanha-russa. Catapulta Humana A catapulta humana tornou-se um dos mais populares brinquedos para os viciados em alta adrenalina. Como uma pedra arremessada por um estilingue, as pessoas são arremessadas ao ar, presas por cabos e molas, a uma altura de quase 150 metros, com uma velocidade de 160 km por hora. Por mais divertido que pareça, a força G que esse passeio produz pode chegar a 5G, suficiente para fazer muitos desmaiarem. Porém, isso não é o pior. Em 2015, Drew Larson estava gravando um vídeo de seu filho, de 13 anos, que estava prestes a andar na catapulta, quando algo terrível aconteceu. O cabo de um dos lados do brinquedo quebrou a poucos centímetros do garoto. Esses brinquedos funcionam aplicando uma pressão de 40 toneladas. Se o cabo tivesse atingido o garoto, eles precisariam de uma espátula para tirá-lo do chão. Embora os documentos indicassem que o parque havia passado na inspeção dos órgãos competentes um mês antes, o parque não conseguiu mostrar a documentação de manutenção da catapulta. Os cabos, quando olhados de perto, parecem estar desgastados. Naquele mesmo ano, dois dias após o acidente, o brinquedo foi removido definitivamente, o que provavelmente salvou futuros clientes de se acidentarem. Ações coletivas O Ashton Park, localizado na cidade de Nova Jersey, foi inaugurado em 1978. Era considerado o parque mais perigoso do mundo, com toboáguas gigantes e lupins totalmente insanos, como o Cannonball Loop, um toboágua totalmente fechado que as pessoas escorregavam na total escuridão antes de mergulhar na água. O interior do toboágua não era devidamente macio, o que deixou muitas pessoas sem dentes ao ficar chacoalhando de um lado para o outro. Próximo a esse brinquedo, estava o Colorado River Hyde, uma versão louca de um passeio no Rio Selvagem. As pessoas recebiam boias gigantes de borracha e eram arremessadas violentamente contra as laterais do tubo, que, é claro, também não eram colchoadas. Muitos aventureiros tiveram lesões sérias nas mãos, pés e cotovelos. Outra atração era o Surf Hill, um escorregador gigante com várias pistas, onde as pessoas eram jogadas para o ar como se fossem bonecos de pano. Bem como você deve ter percebido, as diversões do Action Park eram muito perigosas. Por isso, nenhuma seguradora fez o seguro para o parque. Então, o CEO da empresa teve a brilhante ideia de criar sua própria seguradora e segurar o parque ilegalmente. Isso, meus amados, é o que chamamos de fraude. Mesmo depois de várias reclamações de pessoas que se acidentaram e tiveram fraturas nos pés, mãos e cabeça, o toboágua ainda continuou funcionando por muito tempo, até ser fechado. Isso foi apenas a ponta do iceberg. Durante os seus 18 anos de funcionamento, o parque relatou que houve apenas 14 fraturas e 26 ferimentos na cabeça dos seus visitantes. Porém, investigações posteriores mostraram que esse número foi muito, mas muito maior do que o relatado pelo parque. O parque também seifou a vida de seis pessoas ao longo dos anos, até ser fechado definitivamente em 1996. E você já andou em algum brinquedo como esses? Ou algum outro que você conhece que não foi mostrado aqui? Conte aí a sua experiência. Obrigado por assistir e até a nossa próxima aventura.